Depois das festas de final de ano, com a passagem do Natal e do Ano Novo, quando todo mundo exagera um pouquinho a mais nas ceias, bate aquele arrependimento. Em busca de reverter os exageros, muitas pessoas têm procurado as academias de Rolim de Moura para perder aqueles quilinhos a mais. Esse ano, graças a Deus, com esse excesso das comeranças do fim do ano, as pessoas tiveram consciência disso e já estão procurando de início de semana mesmo um exercício, algo para fazer para abater esse consumo maior que teve no fim do ano, no Natal. E graças a Deus a procura está sendo bastante. Para os instrutores, a grande procura também tem a ver com a preparação para o carnaval, quando todo mundo quer estar enxuto para a badalação. O excesso de peso adquirido durante as festividades acaba sendo bom para as academias. Isso foi um sinal também que as pessoas estão melhorando financeiramente, né? A gente tem visto anos anteriores como estava a situação brasileira. E deu a perceber que esse ano foi fartura na mesa dos nossos brasileiros, na mesa do Rolim Mourense. E com isso eles tiveram um bom ganho também de peso. E só que em seguida já estão vindo procurar. E graças a Deus é bom para a gente isso, né? Que eles estão vindo procurar algo que dê saúde, algo que dê uma esperança de vida melhor para eles no correr desse ano. Irlande Ramos, que é instrutor de uma academia aqui em Rolim de Moura, diz que o ano iniciou bem movimentado. Ele conta que foi preciso usar estratégia diferente para o início do ano. Ele comenta que é uma corrida contra o tempo para manter o corpo em forma, tanto por parte das mulheres como dos homens. Mas para ter bons resultados, é bom ter alguns cuidados. Cuidar muito, com relação ao sobrepeso, né? Tendo muito problema de joelho. O que nós temos percebido aqui, muita gente já vem com problema de joelhos. E evitar os impactos. Então você procurar um profissional certo, para você começar a fazer um exercício, para não acarretar, às vezes, um problema que já está tendo, é bom procurar um profissional. Não só o joelho, como a coluna em si. Então as pessoas aí têm, nós temos percebido, há um grande índice de problemas, tanto o joelho quanto a coluna. E os cuidados do dia a dia também, né? Começar a beber mais água, se alimentar melhor. Não é só treinar, existe um conjunto para ter uma saúde saudável. Muitos já sabiam que iam abusar nas comidas de final de ano. E aproveitaram que já estavam vinculados à academia para não se preocuparem tanto. Em compensação, agora descontam nos treinos todo exagero. Mas esse exagero é bom ser acompanhado por profissionais. Nós estudamos, corremos atrás, corremos atrás justamente para entregar o melhor, para ensinar o aluno a execução correta. Então, às vezes, as pessoas que já estão treinadas em si, ainda existe uma margem de erro. Imagina aquelas pessoas ainda que não têm uma noção de postura, uma noção de dinâmica do corpo. E isso pode, literalmente, trazer um risco para a saúde dela. No final do ano, os alunos tendem a sumir da academia e aproveitam para extrapolar na alimentação. Aí, voltam no começo para perder o que ganharam. Mas, Patrícia Cecília foi diferente. Permaneceu malhando e se cuidando. Você começou a malhar já tendo acompanhamento de alguém ou foi por conta? Foi com o Irlande mesmo. Já por saber que ele é o cara, né? E ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E sempre foi com ele. E eu indico ele porque ele é um excelente profissional. Há vários estudos que fazem uma relação direta da prática de atividades físicas com o aumento da produtividade no trabalho. A atividade física colabora na prevenção de várias doenças físicas e psicológicas. Além de ser um excelente remédio para tratar a falta de sono. O exercício físico praticado com regularidade pode melhorar a pele, o humor e a credite. Até a carreira. E Patrícia confirma tudo isso. Muita coisa em questão de saúde, né? Que era a minha prioridade, né? De ativar o metabolismo, né?